Comprei a areia esfoliante, da L'Occitane Brasil. Eles mandaram areia, de verdade no pote. Brincadeira, que delícia. É muito perfumado. Olha essa consistência. É o gel. E se transforma, numa deliciosa espuma. O perfume está delicioso. Vou ter que, esconder no armário. Vai ser só mil. Possui extrato de, algas marinhas. Deixa a pele macia, e uniforme. E prepara a pele para a, hidratação. Eu nunca imaginei, que gostaria tanto, de uma areia. Mas se você deseja, pele macia e renovada. Aposte nessa novidade. Se gostou, deixa o like. E me siga para mais. Dicas.